Música Beleza gente, vai começar aqui o primeiro episódio do Apocalipse Craft O Apocalipse Zumbi, eu tô sentindo dando um pouco de lag Mas enfim, já vamos ó, a gente tem que descer aqui pra tá pegando os itens E a gente tem uma missão aqui, que é o que? A nossa missão é, a gente foi mandado pra aqui, pro mundo quadrado do Minecraft E a missão é a gente sobreviver e acabar com o Apocalipse Zumbi Ó, tá caindo muita coisa ali E esse zumbi, olha aí ó, tá vendo? Então eu vou fazer o seguinte galera, como eu tenho um cachorro ali Que vai ser o meu companheiro aqui Aqui ó, tem um baú, praticamente uma mala cheia de armas Só que o seguinte, ó, tô atraindo muito zumbi pra cá cara Meu Deus, olha isso Tá atraindo muito zumbi, então ó, aqui já dá pra pegar as malas Só que eu, vamos tentar pegar aqui Vamos pegar essa, essa, que arma é essa aqui Eu não sei nem que arma é essa aqui Mas vamos meter bala logo aqui ó Ó, não sei se vocês estão ouvindo aqui ó Só um teste E tiro na cabeça galera, mata mais rápido, tá ligado? Aí ó, matei já Zumbi pequeno Beleza, eu tenho que libertar meu cachorro pra gente já vazar daqui véi Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar logo esses itens aqui Depois eu vejo tudo como é que tá E aí nós já vazamos daqui, tá ligado? E aí eu vou explicar pra vocês como é que funciona esse negócio aí Vamos pegar tudo aqui ó Nossa missão é sobreviver A gente foi mandado aqui por um grupo, né, de especialistas E a nossa missão é viver E eu vou evitar, né, tá atirando muito Porque, você sabe como é né mano Atrai muito zumbi quando eu atiro Então, vou colocar aqui meu negócio aqui ó Pronto, visão noturna E aqui agora eu já tenho visão noturna aqui ó Deixa eu só colocar minha armadura também Beleza, pronto galera ó Estamos aqui com visão noturna Então agora aqui a gente já tem que sair Aqui eles deixaram esse rádio aqui E eu só vou fazer o seguinte aqui, peraí Vem cá rapidão Colocar meu cachorro aqui Agora vaza, volta Porque o bagulho vocês sabem como é que é né véi Zumbi é foda mano Beleza galera, já voltamos aqui Já tô equipado aqui Já tô pronto pro apocalipse Tô com uma magna aqui ó Tá vendo? Pistolona aqui E eu tô com o... Com óculos de visão noturna Eita caramba, peraí Nossa, tá vindo zumbi, tá vindo zumbi Vou vazar aqui Deixa eu ativar aqui a visão noturna Caraca, o zumbi subiu na árvore Como véi? Meu Deus do céu Como é que esse zumbi... Véi, como o zumbi subiu na... Agora eu tenho que ser rápido aqui agora ó Vamos vir aqui Cadê o zumbi? Aqui Metei bala Ai Eu não sei se vocês tão ouvindo o barulho da... Da bala cara Matei Ó o cachorro já tá vindo Deixa eu sair daqui Caraca, tá vindo... Tá tendo muito zumbi aqui agora véi Tá atraindo muito zumbi mano Olha isso Tá atraindo muito zumbi Sai 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 Caraca, morre mano Meu Deus do céu Morre caraca Esse porno Pera Vamos deixar meu cachorro matar ele ali agora Nossa O negócio Vou vazar daqui véi Tá atraindo muito zumbi esse negócio Tá atraindo muito zumbi Cadê meu cachorro aí? Tá aqui Vamos subir nessa árvore aqui agora ó Só preciso de o que? Eu vou... O zumbi tá aqui Vamos fazer o seguinte Vamos pegar uma madeira rapidão aqui Vai, pega rápido E a gente tem que fazer Ó ele nem tá... Nem me viu que ele tá distraído Tá ligado? A gente tem que fazer um abrigo depois Pra começar a sobreviver Tá ligado? E a gente... O objetivo é isso galera O objetivo da série vai ser isso Se vocês quiserem que eu faça série De estilo machínima Só é vocês falarem aí nos comentários Que eu vou tá fazendo aqui Então no caso já vou subir ali ó Deixa eu colocar aqui Um Dois Três A aranha já tá vindo Opa, calma aí Mata lá Beleza, vai Matou Ok galera Agora aqui a gente vai ter que subir Pra aquela árvore ali ó E a gente vai ficar aqui Por um tempo né Esse negócio aqui de visão noturna Ajudou a gente pra caramba Muito Vamos ficar aqui em cima E vamos tá dando espionada aqui né Melhor Ó já tá nascendo bastante mob ali cara E a gente tem que tentar fazer Ou achar algum abrigo né Eu acho que eu não peguei as armas tudo cara Eu acho que eu não peguei as armas Não sei Eu acho que ficou um arsenal de arma ainda lá Tá ali já tem zumbi Eu não vou tirar agora não Porque se... Caraca, olha isso Olha a velocidade véi Eu não vou tirar agora Porque pode trair mais zumbi véi Então a gente precisa ir pra algum local Que não tenha bastante zumbi Não tenha bastante zumbi Então vou fazer o seguinte Deixa eu desligar esse aqui Ó tem um médico ali Pera aí, tem um médico Vamos salvar, vamos salvar Vamos salvar ele Nossa, pera aí, cadê Nossa cara Tinha uma pessoa ali véi Ó Vamos ficar aqui só de boa Esperando Aqui ó Nossa cara Pera aí Vai Mate Que merda Que merda Que merda Pera aí Tô indo muito zumbi Pela essa árvore O meu cachorro Não sei por onde é que ele tá E eu só sei que eu tô ferrado Eu tô ferrado pra caramba Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse aqui Porque isso acaba Entendeu? Isso acaba Uma hora acaba Então eu não quero perder agora E eu vou ficar com essa pistolinha aqui Ou na verdade eu vou pegar aqui A minha Uma arma menos silenciosa Deixa eu ver Acho que a daqui é a menos silenciosa E ó O cachorro tá aqui O Ralph Ele vai tá me ajudando muito E cara Se eu conseguir completar essa missão aqui Eu vou ganhar um bilhão de reais aqui Eita Já caiu Tá vendo? E se eu morrer Eu vou ter três vidas Galera Eu vou ter três vidas Se eu morrer uma vez Eu vou ter mais duas vidas Ó Me ferreja aqui agora Olha que carne podre aqui Olha que merda é essa Matei Ó Vamos brigar aqui Eita Sai Caraca Olha que merda é essa Não faz nada Oxi Não faz nada Matei Boa Matei Já espero que não venha nenhum por trás aqui agora Beleza Beleza Vamos ver se trocou alguns itens aqui Dropou nada Ó Vamos pegar esse osso aqui Parar pro nosso cachorro Já vai servir pra isso Vamos quebrar E a gente tem que sair daqui Do meio dessa floresta Porque tipo A floresta tá tensa Tem um esqueleto ali O corpo Eita Caraca Tá Tá enchendo de Jimbe aqui Eita Vou morrer agora Ferrou 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 Corre Já tô morrendo de fome aqui Ó Beleza Achei um lugar plano aqui Tem um carinha aqui Que possivelmente é Algum ateão Protetor da floresta E o que que esse negócio quer Quer tocar tiro Vem Só vem Tomar umas vaquinhas aqui Eu acho que isso aqui vai Vai servir Eu vou evitar usar Usar arma Tá ligado Pra não atrair zumbi aqui Vai mata aí Deixa meu cachorro matar Aqui Matei também E por enquanto Vamos pegar outra Ué Ah vamos usar arma mesmo Cê que foda Começou chover agora Vai complicar mais ainda E que vai vir Acho que vai vir mais zumbi ainda Eu acho Talvez Não sei Vamos vazar Vamos vazar daqui Eu tenho uma picareta Se eu não me engano Deixa eu ver Deixa eu só pegar aqui Alguma coisa Pra eu comer Porque eu tô com fome já Eles me deram Uma semente Que é pra mim fazer Algum tipo de plantações Aqui de medicina Mas eu não entendo nada disso Eu preciso encontrar um livro Eles falaram que tinha um livro Que tinha tudo Explicando tudo Tá ligado Então eu preciso achar esse livro Tá pelo meio do mundo E eu acho que eu vou Ficar naquelas Em cima das montanhas Que é o lugar Onde os zumbis mais Possam alcançar Que no carro Já tá vindo muito zumbi ali É zumbi aquilo ali É um policial Virado zumbi Vem pra cá Vem pra cá Ó já tá vindo muito zumbi Cara Vou subir aqui Porque Daqui de cima Pelo menos a gente Vai dar pra atirar E vai ser difícil De um zumbi subir aqui Tá ligado Caraca Olha isso Será que a área tá limpa Eu preciso revistar A área que ela tá limpa Eu não vou Escoveu alguma coisa ali Eu vou limpar Essa área aqui Galera Nossa Essa arma Tá foda assim De longe É foda Atirar com essa arma Pera aí Eu preciso de Deixa eu ver aqui Essa K-47 Que porra é Ai caraca Olha Matei Beleza Só tem carne Podre Nessa porra Eu falei Que eu tinha visto Alguma coisa aqui Então o negócio Não tá seguro não Tá nasce Ó Nasceu um médico ali Pera aí Nasceu um médico Tem uns zumbis Na trás dele Vem cá Se vier muito É que eu tô ferrado Cadê os médicos Matei os médicos Não Matei o médico Matei o médico Caraca Pera aí Boa Cadê o médico Vem cá Vem cá Não dá nada Não dá nada Não faz nada Nem fala Nem nada Eita Que porra é essa Uxi Tá me levando Sai carai Ele tá me levando Pra algum Nossa Que porra é essa Caraca Vamos vazar daqui Galera Nós temos que vazar daqui Bora ficar lá na montanha Mais alto Que a gente encontrar Aqui Porque É mano Tá difícil Tá nascendo muito mob Aqui cara Eu acho que eu tenho que iluminar Essa parte aqui de cima Porque Olha Olha Meu cachorro Tão correndo atrás do meu cachorro Vem Ah não Meu cachorro tá aqui Mas tinha outro cachorro ali Eu já tô ficando gripado aqui Já Isso não é bom né mano Olha o tanto de bicho Que tá nascendo aqui Eu tenho que iluminar pra caramba Isso aqui Mais zumbi aqui ó Eita Não veio muito não Não veio muito não Pera 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 Essa bala Acabou do ferrado Vamos pegar mais Essas carnes aqui Esses médicos Praticamente não serve pra nada Cara Eles meio que Tá aí por tá Tá ligado Então vamos Vem cá porquinho Vem cá Você também Matei Então a gente tem que matar Tudo que vem pela frente Galera É tudo ou nada No apocalipse zumbi Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá